Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 erros que os jovens geralmente cometem e que depois se arrependem durante a vida inteira. Afinal, quando somos mais novos, temos um mundo inteiro pela frente, experiências inusitadas e diferentes do que estamos acostumados, sem contar as responsabilidades que surgem do nada. E nessa hora, a vida fica mais pesada. E caso você não tenha maturidade e paciência suficiente para aguentar esses obstáculos, você irá cometer tantos erros, mas tantos erros que vai estragar todo o seu caminho. Por isso, quer saber agora quais são as direções que deve evitar? Quais são as atitudes que não pode fazer? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, achar que o sucesso já foi alcançado quando na verdade você mal está começando. Os jovens, devido aos hormônios e toda a falta de paciência, acabam que são muito precipitados. Sem muita análise, eles já definem suas opiniões ou decidem algo. E claramente esse comportamento mais rápido e menos racional pode criar inúmeras ilusões na vida desses indivíduos. Uma delas, uma que considero ser bem perigosa, é achar que só porque conseguiu um emprego, só porque já está estudando numa boa faculdade, acha que tudo já está garantido. No entanto, a boa faculdade não é sinal de uma carreira profissional exemplar. Da mesma forma, que ter um emprego não significa que você irá ficar nele por toda a vida, sendo promovido cada vez mais. A questão é que quando você alcança essas metas, você deve cuidar dessa conquista, para que ela seja uma conquista maior ao longo do tempo. Agora, se você acha que é só conseguir um emprego e depois ficar confortável nisso, adivinhe? Ou você vai ficar no mesmo cargo para sempre sem ter mudanças, ou você vai regredir aos poucos, da falta de desenvolvimento. Logo, para você que é jovem, não se iluda com o sucesso, porque as suas primeiras conquistas são as primeiras. E ainda há muito caminho pela frente. Se você não levar isso a sério, vai ficar parado no tempo ou até perder o que já tinha ganhado. Diversão exagerada. Quando eu estava na escola, eu conheci algumas pessoas, algumas até da minha sala, que direto iam em festas e se achavam maduras por isso. Elas acreditavam que quanto mais experiências tinham nesse amontoado de diversão, mais sabiam sobre a vida. Bom, atualmente sabe o que aconteceu com elas? Eu não sei. Não sei mesmo. Elas simplesmente sumiram. Conhece a expressão morreram na praia? Pois é, essas pessoas de tanto que se divertiram, ao invés de prestarem atenção no verdadeiro conhecimento, na responsabilidade, acabaram ficando para trás. E nisso desapareceram em um amontoado de mediocridade. Por isso, preste bem atenção nas seguintes palavras. Se você é jovem e quer se divertir, ótimo. Vá em festas, curta com os amigos, namore. Mas tudo com equilíbrio. Porque na sua vida também há estudo, trabalho e maturidade. É necessário reconhecer quando pode se divertir e quando não pode. Porque se ficar só indo nessas festas, uma hora aqueles amigos vão sumir. E você perceberá que tanto as festas como também as amizades que fez nesses lugares eram coisas vazias, que não acrescentaram em nada na sua vida. Gastar dinheiro à toa. Como comentei no começo, o jovem gosta de ser precipitado. Isso se encaixa na questão da grana. Ao invés de guardar dinheiro e até investir, o jovem decide gastar com comida, roupas, acessórios e sei lá mais o que. São besteiras e mais besteiras que o indivíduo nem precisa, mas ele gasta porque gosta de possuir cada vez mais. Porém, quando ele cai na real, já está endividado e aí já é tarde demais. Por isso, se você está agora ganhando seu primeiro salário ou começando a juntar seu dinheiro, faça o seguinte. Pense bem se você precisa comprar tal coisa. Mesmo que seja algo que precise, pense bem se é algo que você necessita nesse exato momento. Pois em várias ocasiões, a melhor coisa é guardar o dinheiro, investir e deixar o dinheiro fazer mais dinheiro. Dessa maneira, você fortalece sua base financeira ao invés de já enfraquecê-la gastando o que acabou de ganhar. Ser amigo de todo mundo. O jovem tem essa ideia de ser popular. É algo que aparece em filmes, séries, adolescentes populares que conseguem tudo o que querem, pois todos gostam deles. No entanto, ser popular tem um erro. Afinal, como você é capaz de agradar todo mundo? Concorda comigo que para fazer isso você precisa ser falso? Para alcançar popularidade, é necessário concordar com todos, agradá-los e até ganhar admiração. Mas para fazer isso de forma ampla, só há um jeito. Agir de diferentes formas. Caindo na contradição. Na hipocrisia. E se você seguir esse caminho a ponto de se aprofundar nele, você se perderá de maneira essencial. Você se esquecerá de quem realmente é e de quem pode ser. Pois usará diversas máscaras para ser admirado por todos. Seguir os padrões. Eu acho que os adolescentes são os que mais caem nesse equívoco. Só porque fulano tá usando tal tênis, a pessoa decide comprar. Só porque um famoso fez tal coisa, as pessoas decidem fazer também. E assim vai. Sério. Essa atitude de ir na onda do outro, só determina uma coisa. Falta de personalidade. Se você escolhe um estilo que já é utilizado por muitos, você não será alguém. Você será apenas mais um desse grupo. Se você decide agir de tal maneira, porque fulano agiu, você não será você. Você será fulano. Deu pra entender? A identidade que você tem é algo que só será única se for uma identidade original, baseada na sua essência. Agora, se você só usar essa identidade para ser o reflexo de alguém, você será mais um espelho do que um ser humano. Portanto, jovem, entenda que se você não criar o seu próprio caminho, você só será uma peça, uma cópia, que não tem utilidade nenhuma a não ser agir como a maioria já age. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, caso ainda não esteja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.